Fechou? Então vamos lá, estamos no ar. Muito boa tarde a todos os deputados, a quem nos assiste, os deputados que estão de forma online. Então, havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero agradecer aos deputados que estão conosco e também de forma virtual. Bom, registro aqui a ausência do deputado Pedrão Silvestre, que encontra-se em Brasília. Submeta a discussão e votação da ata da reunião anterior, já distribuída aos senhores por esta comissão. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão e está aprovada a ata da quinta reunião ordinária da vigésima legislatura. Então, dando prosseguimento, vamos para a ordem do dia desta comissão, que tem na sua pauta a discussão e votação do requerimento 0274-2023, de autoria do deputado Pedrão, que requer, ouvidos os demais membros deste colegiado, que seja formulado convite ao senhor diretor de gestão de desastres da Defesa Civil, para em data ser consensualmente agendada. Comparecer a esta comissão a fim de esplanar sobre a existência de plano de contingência para Florianópolis, visando a prevenção de desastres decorrentes das fortes chuvas. Então, esse é o requerimento do deputado Pedrão. Coloque em discussão. Em votação. Então, não havendo quem queira se manifestar. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Então, fechou. Então, está aprovado o requerimento 0274-2023, de autoria do deputado Pedrão, para que o diretor de gestão de desastres da Defesa Civil venha a esta casa para falar se existe a existência, sobre a existência de um plano de contingência aqui para a capital, visando a prevenção de desastres decorrentes de fortes chuvas. Está aprovado. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a reunião e agradeço a presença dos deputados e até uma próxima reunião. Obrigado.